Pra quem pensa, pensa que não dá pra piorar, vai aí mais um reajuste do gás de cozinha que será válido a partir de amanhã já. O acréscimo é de 7%. Dessa vez o aumento do produto partir das revendedoras que alegam os custos da inflação e reajuste salarial também de funcionários. O reajuste no preço do gás de cozinha passa a valer a partir desta quarta-feira. O botijão de 13 quilos, que hoje é comercializado pelo valor médio de 100 reais em Londrina, deve sofrer um acréscimo de aproximadamente 7 reais. Já o cilindro de 45 quilos, que custa 380 reais, deve ficar quase 30 reais mais caro. Esse é o sétimo aumento no preço do produto só nesse ano, um acumulado em torno de 40%. Mas dessa vez, a alta não partiu da Petrobras, mas das distribuidoras, que alegam se tratar de uma correção para cobrir os custos elevados pela inflação e pelo reajuste salarial de funcionários. O mercado no Brasil é dominado por três grandes distribuidores, a Supregás Brasa, a Ultragás e a Liquigás. São as três maiores que dominam o mercado brasileiro. E quanto à justificativa do aumento, esse dissídio coletivo todo ano tem. E esse repasse devido à correção da inflação, para nós causou surpresa. Porque tantas altas, tantas altas, tantas altas, não sei aonde que precisa corrigir mais ainda a inflação. O gás de cozinha é um produto essencial para o brasileiro. E mesmo com vários reajustes, o consumo cresceu com a pandemia. Sem poder frequentar bares e restaurantes, as pessoas passaram a cozinhar mais dentro de casa. Com o preço da conta de luz também nas alturas, o uso de panelas elétricas não é uma alternativa. Ao contrário do que possa parecer, com a alta consecutiva nos preços, as revendas alegam que a cada dia a mais estão perdendo a lucratividade. É que com o aumento no valor do gás de cozinha e de outros combustíveis, o custo operacional também tem ficado elevado. O nosso custo para poder tocar o negócio aumentou e muito, entendeu? A alta de combustível, que é uma situação em que a gente depende dos veículos para entregar o gás, ele aumentou muito o nosso custo e é um valor que você não consegue repassar para o preço do produto. Uma vez que o produto é praticamente estabelado, é um valor que se mantém. Se você altera, existe uma alta, né? Mas o custo para você manter a empresa rodando certinho, redondinho, aumentou e muito.